E aí galera, então eu acabei de receber esse bichinho aqui, já fiz o unboxing pra vocês E agora eu vou dar minhas primeiras impressões sobre ele Vamos lá, primeiro de tudo, o manual Mano, pelo menos pra mim, que eu não sei falar chinês, japonês, sei lá que língua que tá aqui Não adianta nada, porque tá tudo em uma língua que eu não compreendo Não está em inglês, que seria meio que o padrão na nossa época, né? Enfim, o manual é meio inútil pra gente É, eu gostei da ideia desse saco Uma ideia bem legalzinha, pra não arranhar, guardar, bonitinho Mas... Pra colocar, isso daqui é um pouco de um saco, às vezes ele fica agarrando no saco E podia ser preto, mano, o branco vai sujar demais Ainda mais do que a gente faz, que provavelmente a maioria vai levar isso daqui pra campo e tudo isso Vai acabar atando, às vezes, com o amor com terra Pegar isso daqui, vai sujar isso daqui, tudo, mano Isso é uma coisa que eu não gostei muito Outra Mano, ele... Sei lá, tem uma folga aqui que eu não gostei muito Mas... Os botões parecem que vão durar bastante tempo A única coisa de design aqui que eu não gostei foi a folga Eu achei meio bruto essa caída aqui, né Tipo, pura estética, né E eu acredito que esse alumínio vai arranhar muito rápido Mas, vamos lá Outra coisa que eu não gostei disso daqui Mano, eu achar... Eu não tinha lido direito na descrição do produto, né Mas ele não vem com bateria Você não pode simplesmente enfiar no USB e carregar Você precisa de duas pilhas 3A Colocar aqui dentro Parafusar isso daqui, assim Pode ser com uma moeda, com um dedo, com unha Então... Importância não Ele não mostra nada de display É com botões, né Que gira ele O outro que eu tinha testado Você aperta ele assim Você coloca ele assim E gira assim Que ele tem um giroscópio Eu queria que ele fosse assim, mas Ele é de botão É... A não ser isso Pelo que eu estou segurando aqui O torque parece ser o suficiente Para tudo que a gente faz com os drones É... Tempo de bateria Eu não tenho a menor ideia Porque ainda não usei, né Acabou de chegar aqui É... Essa folga me incomoda muito Mas... A não ser isso É isso Agora vamos ver isso daqui É... Eu gostei muito da ideia De eles ficarem assim Eu queria muito Eu achava que na verdade Ele entrava aqui Só que agora eu estou percebendo É do mesmo tamanho que o coisa Então óbvio que não vai entrar, né Mas eu queria muito Que ele entrasse dentro da chave E ficasse bonitinha Nem que fosse ficar aqui fora Que nenhum que eu tenho aqui, ó Eu queria que eles fizessem parecido Com o esquema desse turnage aqui Que você coloca As ferramentas na lateral Nem que fosse tipo Uns techzinhos assim De um monte de ferramenta Mas... Não fizeram então Fazer aqui Então basicamente aqui Ilustra Que tipo de ferramenta tem Em cada lado, né Vamos tirar uma ferramenta aqui Uma ponta, né Então... Essa ponta aqui Então eu peguei aqui uma ponta, né A gente coloca aqui Está bem preso Deixa eu pegar um parafuso aqui, ó Aparentemente ele é imantado Se eu não me engano Esse aqui é o nome Ele tem imã Então... Eu gostei disso Vamos pegar um parafuso E parafusar Então eu peguei um parafuso aqui Uns MR da vida E vamos parafusar aqui Você consegue usar ele na mão também E aparentemente Funcionou legal Isso pode ser um Uma ferramentinha legal para usar No dia a dia Conclusão que eu cheguei Que... Quando chega no final Você tem que dar um aperto a mais Girando ele, né Ele não tem tanta força assim Mas é um bichinho legal Mesmo com a questão da pilha aqui Tendo que colocar a pilha Dele não ser recarregável, né Dessa folga aqui Que eu não curti muito E ser de botão Não ter aquele display Tudo com giroscópio Eu achei ele bem legal Acho que eu vou ficar com ele Produtozinho bacana De ficar com... Usando assim no dia a dia Na corrida também ajuda No estresse Às vezes você não consegue Parafusar direito Porque sua mão está tremendo Isso aqui acaba ajudando Então é isso, galera Essas foram minhas primeiras impressões Com esse bicho Eu vou usar ele mais ou menos um mês Daqui a um mês Dois meses por aí Eu vou acabar mandando outro vídeo dele Falando o que eu achei Depois... Pós uso, né Depois que eu realmente usei Botei para testar Torturei Tudo isso Então é isso, galera Valeu